Nós estamos aqui diante de um dos caminhões que é um dos mais vendidos do mercado. Não sei como ele está no ranking, faz tempo que eu não olho, mas o tanquinho de ar lá, transmissão Eiton, automatizada, igual ao que o Iveco está usando. Aqui nós temos a água do para-brisa e aqui o radiador, motor LA904, equipadinho com suspensão a ar. O painel dele, câmbio automatizado, maneco, parece que encurtaram o maneco, a impressão minha. Parece que deu uma encurtadinha nele. O alçapão, normalmente a gente acaba eliminando, o alçapão perde a utilidade para a gente, ele acaba ganhando um climatizador aqui no banquinho. Puxa ele ainda para a gente. Na outra edição da Fenatran, eu já tinha visto esse aumento na cabine, foi muito bem-vindo, né? Ele ganhou um espaço que aumenta isso aqui, ó. Filma para mim, Elayne. Aumenta isso aqui, ó. Que é a inclinação, tá? No outro acelo você não consegue tudo isso aqui. Eu tenho 1,75m, tá bom? Um pouquinho acima do peso, então a inclinação é bem-vinda. Como boa parte aí dos motoristas, né? A profissão de motorista, ela é, de certa forma, acaba sendo um pouco sedentária. Você fica muito tempo sentado, se alimenta mal e tal. E a gente acaba... Vamos regular aqui a pressão aqui. Vamos subir mais. Ele estava com um pouquinho de ar, mas estava com um pouco ar, né? Vamos ver a regulagem de volante. Ou não tem regulagem de volante? Ok, sim. E agora, onde que é a regulagem de volante desse negócio aqui que eu não sei? A Mercedes nunca deixou um desse aqui para fazer um test drive, né? Até os mercedeiros olham para o canal e falam assim... Você não gosta de Mercedes? Não, não é que eu não gosto de Mercedes. Mercedes é um bom caminhão. Quem acompanha o canal sabe disso, que eu falo bem da marca, né? O que eu reclamo de todos os fabricantes é não ter cabine-leito. A opção de cabine-leito. Aí você vai conversar com a engenharia, a engenharia vem e argumenta. Não, mas você não tem um nicho de mercado, não justifica investimento. Concordo, não justifica investimento. Porque demora para retornar, etc e tal, né? Agora eu vou colocar um outro argumento que eu acho que eu nunca coloquei. Quem quer transportar, eles alegam que tem que comprar um caminhão daquele lá. Mostra lá, Eleni. Um caminhão toco, né? Aí temos um 1719 Atego. Em 2000, a Mercedes-Benz, quando introduziu o Acelo no mercado e substituição da linha LK, a cabine LK, né? Que é aquela cabine antiga, que é usada no 914 e no 712 C, introduziu essa nova cabine. E eles poderiam ter introduzido aquela cabine lá. Entendeu? Nesse contexto, nós podemos pegar e alegar o seguinte. Pega o Atego, né? Se eu chegar num concessionário e for comprar o caminhão, se eu for comprar o caminhão, o concessionário vai falar assim pra mim, ó. Eu te aconselho comprar um Atego. Se eu for na Mercedes, por exemplo. Nesse contexto, eu preciso da plataforma baixa. Então, pegue aquele caminhão, coloca o eixo, o HL4 ou o HL3, homologa esse caminhão com 12 toneladas, como é o europeu, ou mesmo com 11, e começa com um produto premium, né? Um produto diferenciado com uma cabine pra quem vai andar longe. Aí, alguém pode falar, Ah, mas a motorização é pouco, tal. Precisava de uma motorização maior. Beleza. Eu vou colocar outro argumento pra você. Introduza a motorização seis cilindros, se for o caso. Ou mesmo a motorização, o LA904, ele aguenta 220 cavalos, né? Você tem aí o 16-22, é um exemplo disso aí. Atrelado à caixa de nove marchas, era um caminhão semi-pesado que fazia o trabalho aí de um seis cilindro, entendeu? É lógico que quando ele pega uma topografia pesada, ele não vai muito bem, né? Então, pessoal, esse é o meu argumento. Não existe caminhão ruim. Esse caminhão é excelente, entendeu? Cada caminhão tem sua característica. Lembra da caixa de seis velocidades Eiton? Todo mundo tá usando a mesma. O primeiro coloca, o primeiro que colocar um produto, um item no mercado, os outros fabricantes acabam seguindo. Porque é o melhor pro mercado. O que nós temos de diferenciação do mercado brasileiro para o mercado europeu é justamente isso. Lá você tem um leque de... de... de gama de variações em um produto. Enquanto aqui a gente tem um produto de prateleira. Mais nada, entendeu? Você quer comprar isso aqui que eu tenho para te oferecer. Entendeu? E se você observar a história do automóvel no Brasil, do automóvel e do caminhão no Brasil, principalmente do caminhão, se você pegar lá nos anos 70, a F4608, eles tinham um trem de força bem parecido em potência, escalonamento de marcha. Entendeu? Quando você chegou agora, em 2019, você continua vendo no mercado brasileiro a mesma característica. Tá? O mesmo escalonamento de marcha, o mesmo câmbio. Entendeu? Se você pegar... Você tem diferença que você pode usar um ZF ou um Eiton. Tá? Se você olhar o escalonamento de marcha dos dois, é o mesmo escalonamento. Entendeu? Então, o mercado é assim. Eu estou aproveitando aqui que eu estou lembrando o assunto e colocando isso. Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre essa gama do mercado, essa característica do mercado brasileiro. A evolução, a linha evolutiva dos caminhões no Brasil, ela segue em pariedade. Todos os fabricantes, todo mundo tem mais do mesmo. O que muda é o seguinte, ó, a Mercedes tem uma rede de concessionária muito maior, tem o apelo de valor de revenda mais alto. Entendeu? Em comparação com outras marcas. Tá? Mas se você pegar mecanicamente, os produtos são praticamente iguais em questão de potência, em questão de limitações. Alguma coisa que obriga eles a manterem algumas limitações, por exemplo, o pneu 235 está limitando os caminhões a quase 11 toneladas brutas, entendeu? Quando toco. Aí, só que na hora de homologar o produto, em vez dos fabricantes colocarem um CMT alto, como você tem na Europa, o Atego lá na Europa, tem um CMT de 18 toneladas, entendeu? Se você colocar um reboque nele, o peso bruto pode ser de 18 mil quilos. Ou se você transformar um mini bitruque. Tá? Em tudo isso que eu falei, o principal apelo de quem compra, os dois principais apelos de quem compra um leve e acaba usando ele para viajar longe, é o custo menor operacional e a plataforma baixa. baixa. Fica meu recado para todos os fabricantes em cima desse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu mostrei tudo que tinha de 3 quartos aqui na Mercedes. Vamos procurar outro fabricante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.